Os heróis existem em todas as culturas e mídias, em todas as épocas que a gente registra ao longo da história, desde que a gente aprendeu a contar histórias. Mas foi só através dos videogames que a gente passou não só a observar os heróis, ler e assistir as suas aventuras, como também viramos os heróis. Pelas gerações ao longo do nosso tempo, nesse universo maravilhoso onde tudo é possível, a gente já teve na pele de muito herói. Do cara do Pitfall até o Nathan Drake, do Steve, Billy, Bob e Cormano até o Arthur Morgan, da Jill Valentine até a Ellie. E isso literalmente nunca vai acabar enquanto tiver um ser humano pra contar uma história e outro pra ouvir. Mas você já parou pra pensar no que esses personagens, esses heróis, tem em comum? E por que, apesar de nenhum deles existir, a gente se conecta tanto com eles? Heróis ou heroínas de videogame, assim como basicamente a maioria dos elementos relacionados à confecção de um jogo, são um pouquinho mais complicadinhos de serem construídos do que em outras mídias. Isso porque nos videogames a gente tem a interatividade e o controle do protagonista na maior parte do tempo. E com isso a projeção da nossa personalidade é quase inevitável. Porque o protagonista faz parte do jogador e a gente sempre vai querer ter algum tipo de influência naquele herói. E toda vez que a gente faz escolhas com o personagem, nem que seja um sim ou um não, mais essa conexão se solidifica. Desde coisas simples, como o que ele veste, a casa que ele tem, ou a opção romântica que ele vai escolher, até o que ele vai falar, as quests que ele vai participar ou não, e até mesmo o desfecho da história. E é exatamente por conta disso que a maioria dos protagonistas de videogames podem ser descritos como padrão. Eles podem ter personalidades fortes, mas não tão fortes a ponto de incomodar. Eles podem ser bem humorados, mas não exagerados ao ponto de virarem palhaços. Eles podem ser bonitos, mas não tão bonitos em que essa seja a maior qualidade que eles têm. E isso os desenvolvedores normalmente deixam pras companhias e NPCs. Porque se o herói tiver muita coisa de uma coisa só, ou pouca coisa de tudo, corre o risco de acontecer uma desconexão do jogador. E quando isso rola, é um pulo pro jogador abandonar o jogo. E é por esse motivo que algumas desenvolvedoras optam por personagens que você pode criar do zero, mexendo em todos os atributos físicos e escolhendo exatamente a personalidade que ele vai ter. Ou vão pela via dos personagens com a imagem pré-estabelecidas, mas que são, adivinha só, mudos. Se você já se perguntou por que o Link, o Gordon Freeman, o Dunga e mais um monte de outros personagens não falam uma só palavra, é exatamente por causa disso. Até porque uma das coisas mais particulares que a gente tem é a nossa voz. Justamente porque quanto mais espaço o protagonista ou a heroína tiver sobrando dentro da sua personalidade, mais o espectador pode colocar um pouco da dele. Mas tudo bem, a gente tem mais facilidade de se conectar com heróis que são mais flats. O que não significa necessariamente que eles são personagens fracos ou unidimensionais, só pra deixar claro. Mas e no caso de heróis com personalidades fortes e que não se encaixam nesse padrão? Como o Joel, por exemplo, um personagem amargo de poucas palavras e que já machucou muita gente. Ou o Kratos, que literalmente dizimou todos os deuses do Olimpo e não tinha a menor empatia com humanos. A gente não tem nada a ver com esses personagens. Assim espero. Então por que a gente gosta tanto deles? Na maioria dos casos, quando a gente tem esses tipos de heróis, a primeira coisa que a gente vê é ele ou ela saírem de uma posição mais confortável pro pior momento da vida daqueles personagens. Porque dessa forma a gente entende porque eles são do jeito que eles são. O que automaticamente ativa a nossa empatia e inicia na gente aquela famosa espera por redenção. Será que o Joel vai conseguir ver algum sentido na vida depois de ter conhecido a Ellie? Será que o Kratos vai se aproximar mais do filho com a jornada que ele tem que fazer pra espalhar as cinzas da mulher dele nas montanhas? E isso faz parte de uma estrutura clássica de construção de personagens que vem sendo usado em histórias desde que o mundo é mundo. O monomito. Mais conhecido como a jornada do herói. E basicamente qualquer jogo, filme ou livro mainstream em que tem um herói tem uma probabilidade gigantesca que eles tenham usado esse arquétipo. Repara só na próxima vez que você for começar a jogar um jogo novo. A gente sempre começa num estado de relativa segurança. Um lugar ordinário no qual o herói tá confortável, não necessariamente feliz, mas tá seguro. E então subitamente alguma coisa acontece. Um chamado pra uma aventura, um desafio ou um problema que a gente tem que resolver. O herói de alguma forma acha um mentor. Uma pessoa, entidade ou criatura que faz com que ele aceite aquela jornada e que treina o nosso personagem pra cumprir os objetivos que ele quer e pra preparar pro que vem a seguir. A aceitação pra essa aventura e o abandono do lugar seguro em direção ao desconhecido. Lá a gente enfrenta diversos desafios, passa por testes, faz novos amigos e novos inimigos enquanto cada vez mais o herói entende como funciona aquele novo mundo. Nessa hora, apesar de todas as provações e aprendizados, tudo tá indo bem. O plano tá funcionando, as cartas tão na manga e o objetivo tá ali quase pra ser tocado. E então, o pior acontece. Tudo vai por água abaixo. A gente perde amigos, nossos inimigos tão vencendo, tudo que poderia dar errado, deu. E a gente atinge o fundo do poço, da onde é quase impossível de sair. Mas existe algo dentro do nosso herói que faz ele perceber que nem tudo tá perdido. Que ele precisa enfrentar os seus medos e com ou sem ajuda, ele precisa terminar o que ele começou. E é nessa hora que o herói usa de tudo que ele aprendeu durante a jornada, porque agora esse personagem mudou. Agora ele pode fazer o que ele não podia fazer antes. O que não teria acontecido se ele não tivesse aceitado entrar nessa aventura. E com isso, o nosso herói consegue atingir o seu objetivo maior. Mas percebe que o maior tesouro foi a mudança dentro dele mesmo. E agora, voltando pra sua vida normal depois dessa jornada, esse herói tem uma nova perspectiva de quem ele foi, de quem ele é e de quem ele ainda pode ser. Legal, né? Como seres humanos, a gente se identifica muito com esses personagens e com essa estrutura. Porque em diversas épocas da nossa vida, a gente também vive esse ciclo. A gente sai da nossa zona de conforto, enfrenta aprovações, chega até o fundo do poço, onde a gente acha que a gente não vai sair, e eventualmente tudo acaba voltando pra normalidade. Não necessariamente com o objetivo cumprido, mas com um novo aprendizado, com uma nova perspectiva das coisas. E então, agora você já sabe por que a gente se conecta tanto com aqueles personagens. E na próxima vez que você for jogar um jogo, tenta observar essas questões e percebe em como a jornada do herói, praticamente sendo uma receita de bolo que agora você conhece, ainda consegue te surpreender. Porque é geralmente na caverna que você tem medo de entrar, que existe o tesouro que você precisa. Se você chegou até o final desse vídeo e acha que vale uma inscrição no canal, seja muito bem-vindo. Eu só queria agradecer rapidinho todo mundo que tem comentado, curtido e compartilhado os nossos vídeos. O canal dobrou de tamanho duas semanas depois do nosso vídeo do Zelda, e a quantidade de palavras de incentivo e força que a gente tá recebendo diariamente tá sendo verdadeiramente incrível. A gente tem um time muito pequeno, então eu tô tentando aos poucos responder os comentários de vocês, mas eu já li absolutamente todos eles. Eu só queria agradecer mesmo porque significa muito pra gente. Bom, é isso. Eu fico por aqui, muito obrigado por assistir, e a gente se vê no próximo.